E o Voz do Sertão vem trazer pra vocês essas músicas que não tocam mais no rádio, né? Na rádia, né? Na rádia. Aproveitar que nós estamos falando de música que não toca mais na rádio, faz a verdadeira moda de viola aí. Como é que é, Sabiá? A verdadeira moda de viola? Vamos lá. O mineiro italiano vivia as barras dos tribunais Numa demanda de terra que não deixava os dois em paz Só de pensar na derrota, o pobre caboclo não dormia mais O italiano roncava, nem que eu tasse alguns capitais Quero ver esse mineiro voltar a pé pra Minas Gerais Esse é modão, hein? Esse é a verdadeira moda de viola, né? Porque moda de viola o pessoal acha que é só... Que é sertanejo, caipira, é moda de viola. Não, gente. Moda de viola é isso aqui, ó. É o estilo. A viola ponteando. É o estilo dentro da música raiz. E o dueto de voz. No caso nosso aqui, o quadrieto. Vamos lembrar de uma outra moda chique também? Quer ver? Arranha aí, arranha. Num bar de ribeirão preto eu vi com meus olhos essa passagem Quando o champanhe corria rodo no alto meio da grã-finagem Nisso chegou o peão trazendo na testa o pó da viagem pro garçom Ele pediu uma pinga que era pra rebater a friagem Essa também é moda de viola. É, moda de viola, né? Rapaz do céu!